Olá meus amigos da TV Amai, no programa de hoje nós vamos ter aqui a presença do Sargento Dementiuk. Dementiuk vai falar para nós sobre o projeto Kalahari e os bons frutos que já está colhendo no cursinho pré-vestibular para pessoas carentes, o cursinho pré-vestibular social. Também vamos ter a presença aqui do subtenente Dalmeida, que vai falar sobre o encontro nacional da ANERB. Vamos ver quais são as atividades, como está a discussão nacional sobre carreira única, desmilitarização, sobre a previdência dos militares. Também falando sobre o panorama nacional, o comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, Coronel Maurício Tortato. Coronel Tortato veio até a MAI prestar contas, mostrar como foi o último encontro e como estão as grandes discussões nacionais. Aproveitou e falou sobre o curso de cabo e o curso de sargentos que acontece em breve. Tudo isso e muito mais aqui na sua TV AMAI. Porque a MAI é a entidade que luta por você. O Cicobi é um sistema financeiro diferente dos bancos. Nós não temos clientes. Nossos clientes são os próprios donos, onde eles participam dos lucros e resultados da cooperativa. Com isso, eles têm uma conta corrente com todos os produtos e serviços, sendo crédito, investimento, cartões, consórcios, seguros, previdência, internet, caixa eletrônico. Tudo isso com custo reduzido. E no final do fechamento do balanço, eles participam dos resultados da cooperativa. Nós todos precisamos de uma defesa em relação aos nossos interesses. Então tem que ter uma entidade atenta, com uma visão bastante ampla, para defender nossos interesses. Eu, por exemplo, não era associado e vivi olhando no site da MAI o que a MAI estava fazendo por mim. É uma questão até de egoísmo. Porque se a MAI está trabalhando por mim, não é mais justo do que eu me associar. Então estou aqui com muito orgulho, atendendo a convocação do Coronel Furquim, do Coronel César. Me associei, o Sargento Devanil Montagne, meu fiel escudeiro, meu amigo de campanha, também assinou a filiação hoje. Então estamos muito orgulhosos. Olá, meus amigos da TV AMAI. A AMAI, a entidade que luta por você, traz hoje novidades sobre o projeto Kalahari. Está aqui nos estúdios o Sargento Dementiuque, que vem contar para nós como é que está indo esse nosso cursinho pré-vestibular e os bons resultados. Bom dia, como vai com o Dementiuque? Bom dia, Coronel. Primeiramente, quero estar agradecendo mais uma vez a oportunidade e estender esse agradecimento aos amigos telespectadores, que da primeira vez que eu estive aqui, a gente fez aquela divulgação do projeto. Então nós recebemos aí vários telefonemas, mensagens dos amigos lá que conheceram o projeto de casa, né, através da internet, das postagens. E muitos dos amigos aí acabaram querendo fazer parte do projeto de alguma maneira, patrocinando, querendo desenvolver um trabalho voluntário. Então foi uma participação bem positiva, aquela primeira vez que a gente esteve aqui, Coronel. Obrigado. Então quero estar agradecendo ao senhor e aos amigos de casa, né? Principalmente, vamos agradecer aqui aos nossos amigos de casa, que estão assistindo o programa TV Amai, e que estão repercutindo este excelente trabalho que é feito aí no projeto Kalahari. Na verdade, parabéns a vocês que vêm tocando esse projeto de uma maneira maravilhosa. Obrigado, Coronel. Então o senhor fez a pergunta, né, do andamento dos cursos, das atividades. Nós estamos aí agora na reta final, né, final de ano, quase que encerrando por esse ano as atividades já iniciadas. Estamos aí bem felizes colhendo alguns frutos daquilo que foi plantado durante o ano, principalmente agora no que tange ao vestibular da Federal, né, que ocorreu há duas semanas atrás. E saindo o resultado ontem, né, antes de ontem, perdão, alguns de nossos alunos lá conseguiram... Passar para a segunda fase. Passar para a segunda fase. Então nós estamos bem felizes, assim, os professores mais ainda, né, porque dedicaram ali de tempo, de amor, né, desse trabalho voluntário e foi bem positivo. Então em relação ao cursinho pré-vestibular social lá na comunidade, a gente está bem feliz e colhendo os primeiros frutos aí desse ano, Coronel. E que cursos aí o pessoal conseguiu passar para a segunda fase? Temos alunos lá que passaram em engenharia, nutrição. Então, um dos alunos da comunidade passou no curso da ESA. Nossa, este é concorrido, hein? É, vai um futuro militar aí, né? Que maravilha. Maravilha. Parabéns. Então a gente está bem feliz mesmo. Olha, parabéns aí por esses primeiros resultados. Foco aí na segunda fase da Federal. Exato. E os próximos projetos aí para 2016, quais são, Demetioquia? 2016, vamos dar seguimento daquilo que a gente já fez esse ano, o cursinho pré-vestibular, que a gente viu que é uma grande necessidade mesmo e que tem funcionado da maneira que a gente tem oferecido, através do voluntariado dos professores. A demanda é grande, né, a procura é muito grande, a necessidade da comunidade lá é bem grande também. Então o cursinho pré-vestibular a gente continua. E outras atividades, como o curso de inglês, que estão em andamento, né? Nós temos ali 30, 35 alunos de inglês, crianças, adultos. Começamos já a aula de música, violão e aquelas atividades todas que a gente já vem exercendo, né? Já mostrou. Hoje, Coronel, nós estamos com 120 alunos no projeto. Nossa, já está um grande projeto. Entre crianças, jovens e adultos. 120 alunos. E para o ano que vem, para o ano que vem, 2016, nós temos aí um ideal aí até de estar abrindo uma nova base do projeto, e é o Miriam de Itamandaré. Então é um sonho nosso aí, está caminhando para dar certo. Em Itamandaré a gente vai abrir uma nova base. Olha, parabéns e quando for abrir a base, iremos lá filmar, mostrar os trabalhos, como fizemos aí com a inauguração da sede, com a ampliação. E a gente tem muito orgulho de ver esse belíssimo trabalho aí do Calahari, dando frutos, mostrando a tua dedicação, de todos os voluntários. E nós aqui da TV Amai, damos os parabéns a todos os envolvidos nesse projeto, especialmente aos meninos aí que conseguiram passar nos concorridos com cursos vestibulares. Porque a única maneira de conseguir estudar, de seguir em frente, é ter esta preparação. É conseguir ajuda, é conseguir o estudo, porque é através da educação que a gente vai conseguir melhorar as pessoas, a vila, a cidade, o país. Olá, meus amigos. Com grande satisfação, nós da TV Amai recebemos em nossos estúdios o subtenente Adalmeida, vice-coordenador do Fórum de Entidades e diretor de Assuntos da Classe aqui da Amai, que vem contar para nós como está indo os trabalhos em nível nacional e como foi o mais recente encontro da ANERB, Associação Nacional das Entidades Representativas dos Militares Estaduais Brasileiros. Bem-vindo, Adalmeida. Obrigado, Cornel. Obrigado por estar mais uma vez aqui trazendo notícias a nível nacional do que está sendo trabalhado, nesses encontros que têm sido muito importantes para nós. Eu participei recentemente do 15º Encontro da ANERB. 15º Encontro, já? 15º Encontro, realizado na cidade de Belém, no Pará. Maravilha. Com uma participação de 18 estados. Então, hoje, a gente se sente feliz pelo crescimento desses encontros, de estar cada vez entrando mais entidades, participar. O crescimento do Encontro é o crescimento da ANERB, que vem aí se consolidando como a grande entidade representativa dos militares. Com certeza. A ANERB tem feito um papel de agregação, digamos assim. Isso. De agregação. Hoje, a ANERB conquistou um espaço que estava pendente dos nossos anseios, das nossas lutas. Vamos relembrar para os nossos telespectadores alguns aspectos dessa luta que vem de longa data. Tivemos aí a Uber Sousa, que representava os praças, a Ame Brasil representava os oficiais, depois tivemos a Feneme se consolidando como grande representante dos oficiais, e aí essa questão sectária é vencida exatamente pela ANERB, que congrega oficiais, que congrega praças, que congrega os interesses da família miliciana, e que, por isso, acho que ela vem se consolidando cada vez mais como a grande representante nossa. Perfeito, Cornel. Hoje, a ANERB tem um conceito universal no nosso meio, porque ela é a representante legítima dentro desse contexto. E os debates têm sido bastante acirrados, não foi diferente nesse encontro. Teve a participação de dois deputados federais, seriam três, mas, infelizmente, a agenda não permitiu. Mas teve lá a participação do Major Rocha, que é do Acre, que falou um tema bastante polêmico, que é com relação à desmilitarização, ciclo completo de polícia e carreira única. E polêmico porque nós estamos aí ferventos. Exatamente. Mas é importante os posicionamentos que foram passados lá, o porquê que algumas coisas podem avançar e outras não. Então foi muito importante o que ele falou lá com relação à construção de uma carreira. Nós temos que trabalhar isso, a sociedade exige de um lado e as corporações têm que se modernizar. Então isso está sendo trabalhado com bastante maturidade no nosso meio, que a gente tem que saber até onde realmente a gente precisa discutir isso internamente para não perder a nossa característica. Já há um consenso e projetos, inclusive nessa mesma linha, no sentido de que o acesso tem que ser a nível terceiro grau. Isso é importante mostrar, exatamente, mostrar as diferenças entre carreira única, acesso único e a valorização da base começa exatamente com o nível superior. O nível superior. Hoje existem projetos em andamento na Câmara Federal e foi debatido isso lá como consenso, porque se nós queremos uma melhor polícia, queremos um melhor salário... E queremos prestar um melhor serviço... Qualidade se vê através da educação. Educação. Em todo o segmento. E para nós não seríamos diferente. Então isso foi tema, inclusive, do Major Rocha, bastante debatido. A participação do deputado Gonzaga, de Minas Gerais, também muito importante. Gonzaga é um batalhador a longa data. Porque ele tocou num assunto que foi debatido por um professor de Minas, que veio falar sobre o assunto que é sistema previdenciário. Sim, sim, sim. Nós aqui no Estado temos já um modelo que pode até servir de exemplo a nível nacional, com alguns ajustes, mas nós temos isso. Mas os demais Estados ainda não. Então esse é um tema bastante polêmico em alguns Estados, até porque quando se fala em Previdência, se fala em Previdência, mas não com equiparação salariais, principalmente as viúvas que ficam. Então tem Estados aí que, lamentavelmente, não existe uma equidade de salários. E aí há um prejuízo para o militar quando ele vem a faltar e deixa a sua família desguarnecida. Então, para nós aqui, nós tivemos um posicionamento lá nesse sentido, que graças a Deus aqui no Estado do Paraná nós temos pelo menos essa tranquilidade, embora com alguns ajustes que haja necessidade de ser feitos, que é o caso do subsídio que ainda não está adequadamente implantado aqui. Mas a nível nacional isso realmente é um projeto. Na parte previdenciária o subsídio do Paraná não traria nenhuma diferença. Porque realmente você vai subindo de nível, aposenta. Aliás, é o contrário. Se nós tivéssemos o subsídio corretamente implantado, nós estaríamos fortalecendo o caixa previdenciário, que poderia pagar os proventos da aposentadoria, o subsídio da aposentadoria com maior tranquilidade. Esse problema de você ganhar mal no começo de carreira e bem no final de carreira, faz com que a Previdência tenha um desfalque muito grande. Porque ela não arrecadou ao longo do tempo o suficiente para securitariamente arcar com a Previdência. E aí o Tesouro acaba socorrendo, como é no caso do Estado do Paraná, em que o fundo militar é basicamente o Tesouro do Estado. Nós avançamos, pode ser assim, como eu falei anteriormente, que alguns ajustes têm que ser feitos, mas nós temos consolidado isso. Exato. Outros Estados, infelizmente, não têm esse... Esse encontro nacional é bom para a gente conhecer a realidade dos outros Estados, verificar onde a gente pode avançar e onde a gente pode ajudar os outros Estados a avançar. Eu acho que nós estamos na vanguarda em algumas questões, tanto quanto o nosso vizinho aqui, Estado de Santa Catarina, também que tem algumas coisas muito boas, e a gente tem que copiar os bons exemplos. Na verdade, não há nem caso de copiar. Eu acho que é uma questão de nivelar, de ajustar para que os bons exemplos sejam os prevalentes. O copiar não no sentido da cópia propriamente dito, mas a gente tem que seguir os exemplos que dão certo. Sim. E tem muitas coisas positivas que têm ocorrido a nível de Brasil, e exatamente que saem desses encontros. A gente percebe que, claro, respeitadas as devidas proporcionalidade, porque são regiões que têm suas características, muitas vezes a gente quer alguma coisa que naquele modelo funciona, mas não funcionaria no nosso território, vamos dizer assim. Mas a gente amadurece com isso, e tem percebido que hoje realmente a gente pode falar em uma família, no sentido miliciano, que até então era totalmente desparcelado. E hoje a gente está conseguindo falar em uma família, tirando aquela estigma muito forte que sempre existiu, da divisão interna, inclusive. Então hoje a gente tem um discurso muito mais afinado, e cada vez mais a gente tem a consciência que nós temos que manter esse discurso afinado. Nós precisamos... Discurso e prática, né? Prática. Esse eu concordo que o senhor está faltando um pouquinho. Muito obrigado a todos. E vocês ouviram aí as palavras do nosso representante, o nosso diretor de assuntos da classe, subtenente Dalmeida. Daqui a pouco nós voltamos com mais novidades aqui na sua TV Amai. Olá, meus amigos da TV Amai. Com grande satisfação recebemos aqui nos estúdios da TV Amai o comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, Coronel Maurício Tortato, que vai nos contar aí sobre este recente encontro dos comandantes-gerais das Polícias do Brasil. Seja bem-vindo, Coronel Tortato. Obrigado. É sempre uma grande oportunidade poder falar sobre a Polícia Militar, em especial a todos aqueles nossos associados da Amai, que representa legitimamente os nossos interesses enquanto representação de classe, razão pela qual acho que estamos alinhados nos nossos objetivos para a Polícia Militar ir bem, os nossos quadros, os militares estaduais, policiais militares e bombeiros militares devem estar indo bem, e a recíproca também é verdadeira. Razão pela qual é uma honra. Como foi esse nosso recente encontro do CNCG? Foi uma boa oportunidade, entre o período do dia 10 ao dia 13, agora, próximo passado, deste mês de novembro, estivemos na cidade de Goiânia, no estado de Goiás, num encontro muito importante. Nós tivemos lá o encontro do Conselho Nacional dos Comandantes-Gerais das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares do Brasil, integrado com a Feira Internacional de Prevenção e Combate a Incêndios e Emergências, a Semana Nacional de Bombeiros, a Senabom, e uma reunião da Liga Bom. Estivemos reunidos com 21 comandantes das Polícias Militares e 24 comandantes de Corpos de Bombeiros Militares. E, realmente, eu acredito, Coronel César, que estamos passando por um momento histórico, um momento histórico de um aprofundamento das relações institucionais, da percepção da sociedade sobre o tema da segurança pública, e, realmente, um encontro muito importante, em que, por óbvio, o principal enfoque foi o conceito do ciclo completo de polícia, com todas as suas repercussões, passando pelos conceitos da vinculação das polícias militares como Força Auxiliar e Reserva do Exército, passando pelos temas da unificação e eventual desmilitarização, a percepção no cenário político. E o que eu poderia dizer de concreto, sob a ótica da Polícia Militar do Estado do Paraná, como participante desse encontro? Primeiro que nós não podemos perder o bonde da história. Ou as polícias militares, e aí eu coloco a Polícia Militar do Paraná, nesse contexto, será locomotiva, puxando os vagões, ou, se não se inserir de maneira verdadeira, acabará sendo um vagão, e será conduzido por outros. Razão pela qual, pautamos, perante o Conselho Nacional, de que a discussão, ela não pode ser uma discussão corporativa, mas ela tem que ser uma discussão de responsabilidade social, de verdadeiro compromisso com a nossa missão constitucional de preservação da ordem pública, em que o conceito do ciclo completo, para nós, ele é bastante verdadeiro, eis que, talvez, e posso falar isso pelo Estado do Paraná, nenhuma outra instituição faça o que a Polícia Militar, por meio dos seus militares estaduais, policiais militares e bombeiros militares, nenhuma outra instituição faz tudo aquilo que nós fazemos. E, diria mais, com grande humanidade, com grande responsabilidade, com grande comunitarização, com grande socialização, em todas as suas dimensões, em todas as suas atividades. E, por certo, sendo o braço visível da segurança, atuando num cenário onde prevalece, por vezes, a tentativa de fuga, a violência, o uso de arma, as drogas, o álcool, a gente também trabalha com as coisas ruins da nossa sociedade. razão pela qual nós temos que ter a consciência e a valoração do que nós somos e do que nós temos para oferecer para a nossa sociedade. E, imbuídos na segurança do cidadão, nós acreditamos que as evoluções legislativas que se avizinham, elas serão evoluções importantes, aumentando o grau de responsabilidade da Polícia Militar e de todos os seus integrantes para com a nossa sociedade, na certeza de que teremos a competência, não só a Constitucional Legal, mas a capacidade de responder aos anseios com muito mais proficiência, eis que essas evoluções, se focadas na sociedade, elas serão muito favoráveis ao conceito Polícia Militar. Comandante, eu tive a oportunidade de participar de alguns encontros de comandantes gerais, de secretários e de assessorar durante um tempo este trabalho. E todo o Brasil sempre viu como exemplo o Estado do Paraná. Primeiro, que foi o primeiro Estado a lavrar o termo circunstanciado e ocorrência, lá em 1995, Operação Verão de Paranaguá, nós estávamos no CPI nessa época juntos, tenentes, jovens, com muito cabelo, o meu era mais preto, o seu era mais... O meu era mais vistoso. Mais vistoso. Em 1995, então, a gente teve já Paranaguá, Ponta Grossa, São José dos Pinhais. São as três primeiras cidades a implantarem. Tivemos empate judicial, ganhamos. Em 2003, mais de 200 cidades passaram a ser atendidas exclusivamente pela Polícia Militar e passaram a fazer o ciclo completo onde o nosso sargento era o gestor de delegacia. Perfeito. Aquela gratificação que ele ganhava, o Supremo considerou um inconstitucional, o sargento perdeu a gratificação, mas continua fazendo. Até hoje, quando eu fui subcomandante, passei numa cidade do interior, eles estavam lá fazendo, continuavam, porque a preservação da ordem pública é a missão maior da Polícia Militar. então ela tem a obrigação de suprir estas falhas. E aí passa essa questão, o Paraná, ele tem essa vanguarda, busca, mas hoje nós temos uma dificuldade. Me corrija se eu estiver errado. Nós temos menos terceiro sargento do que segundo tenente. E nós precisamos, e já era um projeto, formar os nossos sargentos, que são os que estão aí atendendo muito bem as comunidades, são fundamentais na UPS, no bombeiro comunitário. Qual a novidade para esse nosso povo sofrido? Então vejam, nesses conceitos que se estabelecem, talvez tenha faltado alguma percepção para algumas polícias militares para alavancar o conceito do termo circunstanciado de infração penal, sob a competência do policial militar, não sob a ótica corporativa, mas sob a ótica de respeito à cidadania, à dignidade da pessoa humana, que não precisa ser encaminhada a nenhum outro estabelecimento. Ela pode ser atendida nos crimes de menor potencial ofensivo direto pela guarnição da polícia militar, que dá o pronto atendimento nas situações em que assim é chamada. Hoje, infelizmente, no cenário nacional, são poucos os estados da federação que estão lavrando o termo circunstancial. Em 2012 eram seis. Aí que está, hoje são oito, e a polícia militar do estado do Paraná. Eu diria que na percepção de abrangência na atuação do policial militar na lavratura do termo, seria a segunda mais consistente na sua atuação. Hoje, nós estamos atuando em 161 municípios e não podemos retroceder nisso sob pena de comprometer a qualidade dos serviços que o estado presta ao nosso cidadão. Em partida, 50% da cidade. Perfeito. E temos muito a avançar, estamos nos inserindo nesse contexto e volto a dizer, com muita responsabilidade social de lavrarmos os termos circunstanciados de forma digital pelas orientações do Tribunal de Justiça, fazendo certificação digital e agilizando todo esse processo com muita proficiência, com muita qualidade. Por certo, a figura do sargento para nós é muito importante. E hoje, uma das pautas que é prioritária perante o governo do estado é a realização do curso de formação de sargentos e do curso de formação de cabo, para o qual temos ainda a demanda de um concurso interno para valorar, seja pelo critério de antiguidade, seja pelo critério de merecimento, mas ver efetivamente valorar aqueles que estão mais aguerridos no processo de crescimento e desenvolvimento de carreira, mas nós precisamos disso e isso tem sido pautado como prioridade. Reconhecemos que temos ainda um momento de alguma dificuldade em termos fiscais, principalmente, em termos orçamentários e financeiros, as coisas já andaram muito bem, nós estamos dando um exemplo para o Brasil em termos das condições do estado do Paraná de fazer o enfrentamento da crise que é a nacional, mas efetivamente temos pautado isso como uma grande prioridade e eis que verdadeiramente na figura do sargento é que nós alavancamos esses programas que são estruturantes no âmbito da polícia militar, mas mais que isso, são estruturantes no âmbito da nossa sociedade para melhorarmos a qualidade dos serviços de segurança que devem ser prestados verdadeiramente para o cidadão. Parabéns meu comandante e além dessas novidades nacionais aqui na nossa aldeia no nosso Paraná o que a gente tem noviado? Olha, nós estamos pautando algumas medidas estruturantes com criação de algumas unidades que inclusive já foram anunciadas pelo nosso governador do estado eu destacaria com grande ênfase o batalhão de Telemacoborba vinculado ao projeto Puma que o coronel César na condição de subcomandante geral já pautava a necessidade de reestruturação local principalmente pela ampliação da empresa Clabin uma repercussão importante na companhia de Luanda que já havia sido pautada nos estudos em 2010 e que agora deve se transformar numa realidade tudo isso condicionado ao preenchimento das vagas que foram estabelecidas no edital de concurso de 2012 em que a primeira fase de inclusão ocorreu em 2013 mas que nós temos agora 2.222 soldados PMs a serem chamados e 609 bombeiros inclusive hoje estivemos numa reunião com o secretário Cearra o secretário-chefe da Casa Civil acompanhados do secretário Mesquita o secretário de Segurança Pública pautando essas prioridades que efetivamente são importantes para que a gente possa com maior consistência e principalmente com maior qualidade melhorar os serviços em algumas regiões mas conceitualmente nessas medidas estruturantes em que a Polícia Militar atua no universo da lavratura do termo circunstanciado de infração penal ainda que haja algum entendimento diverso o nosso foco ele não é corporativista ele é de prestação de serviço verdadeiro ao cidadão paranaense às nossas comunidades que se retrocedermos nesse entendimento seguramente padecerá por um quadro ainda mais complexo nessa causa pública da segurança parabéns comandante parabéns pelas colocações e fica aí a mensagem a todos nós que estamos assistindo os nossos telespectadores que a Polícia Militar ela tem sempre esta visão social parabéns ao nosso comandante parabéns a você associado a você telespectador muito obrigado a você que acompanhou o nosso programa TV Amai aqui no canal 5 da NET 186 da Vivo ou no www.cwbtv.net você que tem nos acompanhado pode ver hoje o belíssimo trabalho do projeto Kalahari aonde o sargento Demintchuk vem realizando um trabalho de educação social e que você também pode colaborar conheça o projeto Kalahari na sua página na internet muito obrigado ao Sub da Almeida e ao Coronel Tortato que trouxeram as novidades no âmbito nacional e parabéns a você associado a você telespectador que vem acompanhando o seu programa TV Amai qualquer sugestão www.amai.org.br ou envie um e-mail para amai.org.br porque Amai é a entidade que luta por você as novidades ou a heals ou a e-mail ouvi ouve 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 ouve